Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 22 de junho, e em vez de rumores, hoje parece que é dia de confirmações. Vamos ver as manchetes? Vamos a isso! Bom dia pessoal, parece que o Benfica conseguiu mesmo assegurar mais um campeão do mundo para jogar o serviço do Benfica para a próxima época. Mas se mais demora, vamos começar por analisar o nacional amigo do Norte, o jogo. O objetivo é ganhar mais. Quem o diz é Pinto da Costa. Depois da conquista de todas as taças, Pinto da Costa define agora a meta para 2023-2024. E diz ainda, tentarão de tudo para nos travar, mesmo com recurso à batota e à mentira. Estas palavras vindas de Pinto da Costa são sempre hilariantes. Com recurso à batota e à mentira. Ai, ai, ai. Realmente, ainda bem que há sempre pessoas destas no futebol português para nos fazerem rir um pouco pelas manhãs. Ai, ai. Sim, senhor, já me fizeste rir hoje. Tony Martínez deseja ficar por muitos anos. Normal, também quem é que o vai querer. Dragões rumo à sustentabilidade. Olival arranca projeto de produção de energia limpa com instalação de painéis fotovoltaicos. Isto sim, que é uma notícia importantíssima para fazer capa do jogo. E de certeza vai fazer capa em todos os jornais. Já iremos ver se o recorde e a bola também vão fazer eco a esta notícia. Sporting, bitricampeão na casa do rival. Leões confirmaram assim a reviravolta por 1 a 2 no prolongamento e fecharam assim o playoff da final. Aqui um destaque negativo para o futsal para o universo do Benfica. No Sporting e ainda no futebol, sinal verde à saída de Coates. Ex-jogadores defendem face à tentação árabe que a vontade do capitão deve ser tida em conta. Isto é importante porque Coates também deu bastante ao Sporting. E é importante se o jogador nesta altura do campeonato não quer renovar. Que toda a gente entenda assim que o jogador tem sim uma proposta bastante licente nas Arábias. No Braga, o mundo espanhol de Jaló viaja às origens da promessa dos guerreiros. E ainda nos sub-21, estreia com sombras e pecados. Euro 2023, Jorge 2, Portugal 0. Aqui uma má estreia para os pupilos de Rui Jorge. Vamos ver então aquilo que destaca o nosso Benfica. Di Maria, com selo de Rui Costa. Presidente assumiu-se a negociação e fechou o escredino por um ano. Ora, aqui está a notícia que eu estava a falar. Parece mesmo que o Benfica acabou por conseguir assim chegar a acordo com Di Maria. E o mesmo irá vestir assim a camisola do Benfica para a próxima época. Vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital e, como sempre, começamos com o jornal O Record. Di Maria já está. O argentino está assim de regresso aos encarnados para atacar a Liga dos Campeões. Outra medida com influência decisiva no processo, o jogador vem de beneficiar de um desconto de 50% nos impostos. Assina assim por uma época e desatisfaz assim um desejo antigo de Rui Costa. Ainda há aqui outros destaques. Quer que esse continue a preferir o Benfica, quem o assegura é o pai. E Rafa mais distante da renovação. Ora, aqui está uma excelente notícia e uma má notícia. A má notícia é que Rafa parece estar mais longe assim de renovar bem o Benfica. E como já o disse ontem, na minha opinião, Rafa e a sua renovação deviam ser um assunto primordial para este Benfica. Relativamente a Di Maria, também já o disse em vários vídeos. É um grande jogador, tem bastante potencial ainda, tem muito futebol para nos entregar. O meu problema aqui terá a ver com quanto é que o jogador irá selar assim este contrato pelo Benfica. Ou seja, qual será o salário que o mesmo irá a oferir. Terá de certeza um prémio de assinatura chorudo. Isso não deverá ter grande impacto no componente financeiro do Benfica. Mas já o seu salário poderá aqui destabilizar o plantel. Se bem que os jogadores têm toda a perfeita noção que é uma super estrela. que tem um grande recorrido internacional e que é uma antiga glória do Benfica. No entanto, todos sabemos como é que os jogadores de football são. E muitas vezes o egoísmo no balneário poderá assimilar o mesmo. Mas esperemos então que isso não venha a acontecer. No Sporting, Viana, a caça de Giocares vai-se em Inglaterra para tentar fechar o avançado. Proposta de 20 milhões de euros mais objetivos. O EDA é o plano B, japonês do século bruxo. Jani renda-se em agenda para suceder a Ugarte. E ainda que o destaque no futsal, Leão faz o tri na Luz. No Futebol Clube do Porto, é possível ganhar mais. Quem o diz é a Pinta Costa, falando assim sobre o futuro do Dragão. Conceição ainda pensa no PSG. Então, mas eu pensava que o PSG já tinha desistido de Sérgio Conceição. Então, mas não é isso que o Jornal do Jogo tinha vendido há pouco tempo? Que o PSG tinha desistido? Afinal, parece que Sérgio Conceição continua com o propósito em mãos. E tal igual como eu disse, parece mesmo que irá abandonar o Futebol Clube do Porto até a final do Mercado de Verão. É só promessas adiadas. Quem o diz é Nuno Lobo, candidato em 2024. Ui, mais aqui a oposição a Pinta Costa. Mas não me parece que esta oposição seja credível. Mas enfim, iremos ver. Tenho de ter cuidado no próximo passo. Quem o diz é César Peixoto em entrevista. E se os 21 desiludem na estreia. Jorge 2, Portugal 0. Vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola. Aí está o regresso de Di Maria. Até amanhã, o campeão do mundo deve assim que assinar contrato por um ano. Como foi convencido, o Jornal da Bola fala aqui das várias vezes que o Rui Costa falou com o mesmo e que a renovação de Altamendi aproximou ainda mais da luz. Quis assim continuar na Europa e a família adora viver em Portugal. Di Maria do Mundial entra de mão beijada na equipa. Quem o diz é João Alves. Ora, isto não deixa de ser verdade. Que o mesmo tem potencial para entrar de forma direta no Oso do Benfica? É um facto. Mas quem é que irá sair para o mesmo jogar? Mas pensar das três posições em que Di Maria poderá assim atuar, quem é que joga? João Mário, o segundo melhor marcador da equipa no ano passado? David Neres, uma das contatoções sonantes que melhor rendeu o ano passado? Ou talvez então Rafa? Estamos aqui a precaver a saída de Rafa com o assinar de contrato com o Di Maria? Rafa estará mesmo de saída do Benfica? E até que ponto é que isso será benéfico? Já olhámos dentro da paz e da idade dos jogadores e para o rendimento dos mesmos? Rafa rende bastante bem ao Benfica. Quem é que marcou o gol da vitória contra o Porto? Quem é que marcou o gol da vitória contra o Braga? Quem é que fez as melhores exibições contra o Paris Saint-Germain? E ainda contra as Juventus? Pois é. Estamos aqui talvez a trocar um jogador que ainda tem algum potencial e ainda bastante futebol para entregar ao Benfica por um jogador que vem assim por um ano. Não sei se já há assim uma boa estratégia do plano de vista desportivo. Mas enfim, só o tempo dirá. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Bayern seduzido por Diogo Costa, Chelsea e Manchester United têm concorrência. Ainda aqui o destaque para o Sub-21. Primeira jornada, Portugal perde com a Geórgia. Faltam-nos a agressividade ofensiva. Quem o diz é a Rui Jorge. Ainda aqui no plano de vista internacional, Saudita jogou por Bernardo Silva e apontou em Espanha que o mesmo poderá sim ir jogar para as Arábias. Algo não deixaria de ser surpreendente, pois Bernardo Silva tem vários tubarões europeus interessados no seu concurso para a próxima época. Rendas para o lugar de Ugarte, médio 2 a 0, Alcomar é o alvo do Sporting. E ainda aqui o destaque para o futsal tricampeões. Leões festejam assim na luz o 18º título após vitória por 2-1 no prolongamento no jogo 4 da final. E assim está feita então a vista da peça desportiva nacional. Tal e qual como já disse, a contenção de Di Maria é um fator positivo do plano de vista desportivo, mas o mesmo não tenho a certeza no plano de vista financeiro. Até porque é um jogador que o Benfica não haverá qualquer retorno. Não estou preocupado assim com o prémio de assinatura, mesmo que o mesmo seja elevado, mas sim no possível salário que o mesmo irá alferir na luz. Isso sim deixa-me preocupado e das quesidas que isso pode criar assim no balneário. Para além de ir com o estatuto de super estrela e estar sempre à espera de ser titular. Já vimos isso no passado e muitas vezes acabou por não funcionar. Temos nomes por exemplo como Valdo, que quando voltou ao Benfica a sua segunda passagem já não foi tão frutífera como a primeira, dado qual como Ricardo Gomes ou até outras estrelas que passaram nos anos 90 e até nos anos 2000. Temos por exemplo também o caso do Rui Costa, mas aí estamos a falar de um símbolo do clube e aí foi completamente diferente. Era um jogador de equipa e que não veio ganhar um salário de super estrela. Já devido então que Di Maria, não sendo assim, nem português, nem tendo amor ao clube que o Rui Costa tenha, que venha assim perdoar qualquer euro para jogar pelo Benfica. Espero que tenham gostado do vídeo e se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreves. Já sabes, para cá se tiveres no Twitter segue-me no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica! Fiquem bem e até o próximo vídeo! Obrigado.